Boa tarde a todos. O negócio é o seguinte, Benja, que vai entrar vai, porém não deveria. Eu sou 100% a favor do Corinthians entrar na justiça comum e paralisar a competição. O negócio é o seguinte, cara, os times brasileiros precisam parar de ser bunda a moles. Porque o negócio é o seguinte, vamos falar assim, ah, mas se o Corinthians entrar, haverá uma retaliação. E possivelmente depois ele pode até ficar dois anos sem jogar. Mas eu acho que nesse contexto, Zé, o Corinthians tem alguns fatores que o privilegiam para que ele bata o pé. Não é tipo mimimi ou querer dar uma desperto. O Corinthians tem o regulamento a favor dele, porque o regulamento diz que o mandante pode solicitar alteração da data da partida. E mesmo que não houvesse talvez isso daí, o que a CBF deveria fazer, se fosse uma empresa séria e imparcial, ela deveria chamar os quatro semifinalistas, já que o regulamento já está assinado por todos. E se houvesse o consenso, se houvesse o consenso, beleza, altera-se. Agora, se um dos quatro já não quisesse, deveria ser mantido o que está no regulamento. A CBF, quando expôs a tabela da semifinal da Copa do Brasil, já sabia das datas FIFA e já sabia que poderia acontecer esse tipo de coisa. Então, mesmo assim, ela ratificou. Me decepcionaria demais. Eu sei que possivelmente vai fazer isso daí, mas me decepcionaria demais a postura do Augusto Melo se ele ficasse quieto e acatasse com o rabinho entre as pernas o que a CBF está determinando. Porque eu duvido, Zé, que se os presidentes dos clubes Corinthians e Vasco fossem André Sanches e Eurico Miranda, que a CBF sapatearia em cima dessas duas instituições. Eu duvido. E volto a falar aqui, se fosse André Sanches e Eurico Miranda defendendo os dois clubes, ao invés do Pedrinho, que é um grande cara, legal pra caramba também, mas é um cara que nos bastidores ele não vai bater de frente, como o Eurico bateria e o Andrés também. Cara, será extremamente frustrante, Benja. Sabe, bate de frente. Como diria, quem que foi que disse aquela frase? Foi o Martin Luther King? Que não há revolução sem sangue? Então o negócio é o seguinte, irmão. É pra dentro dos caras, Michel. É pra dentro deles, mano. Porque você é um cara historiador, você é um cara culto. Não parece, mas você é um cara que gosta da história. Mas, mano, você...